Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 17 de dezembro e com carinho estamos aqui reunidos no nosso canal para juntos partilharmos mais um parágrafo lindo do Diário de Santa Faustina. Agradeço a tua presença, peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal. E hoje nós vamos terminar o parágrafo 1304, o finalzinho dele. Mas a alma saudosa não ouve essas palavras, ela deseja vivamente o seu Deus e Senhor e não compreende a linguagem dos homens, porque por ele apenas sente amor. Minha alma saudosa, ferida de amor, caminha através de tudo o que é criado e une-se na eternidade imensurável com o Senhor, com quem meu coração está desposado. Permiti, ó Deus, a minha alma saudosa mergulhar em vossa trindade divina. Atendei a meus desejos, pelos quais suplico humildemente com o coração repleto do fogo do amor. Então, Santa Faustina, né, fala que ela tem essa saudade, minha alma saudosa, ferida de amor, caminha e une-se com o Senhor, com quem meu coração está desposado. Então, é como se ela fosse a esposa que espera o esposo vir buscá-la. E ele fala pra ela, eu prometo que eu venho te buscar. E ela está ali com saudade dele, saudade, 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 esperando ele vir buscá-la. Que bonito isso, né? Jesus é o esposo da nossa alma, independente se você é homem ou mulher, Jesus é o esposo da sua alma. A sua alma é uma alma esposa de Jesus. E nós temos que estar ali como Santa Faustina, que a alma está ali esperando o esposo vir buscá-la. Ele vem, ele prometeu que viria, e ele virá. E nós temos que ter, então, esta saudade, né, o coração ferido de amor, caminha através da eternidade com quem o coração, né, com o Senhor, com quem meu coração está desposado. Permitiu a Deus, a minha alma saudosa, mergulhar na vossa trindade divina. Que nós possamos, então, com Santa Faustina, fazer este mergulho na Santíssima Trindade, enquanto eles não vêm nos buscar, enquanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ainda não vêm aqui pra nos buscar. Mas um dia, Deus virá nos buscar. E que bom se nós estivermos, como as virgens da lâmpada do óleo, né, preparadas, esperando o esposo chegar, que nós estejamos atentos, né? Jesus, eu confio em vós.